Tchoice é a aldeia, é o tanque, é o rap nacional Vim pra SP Day 20 na mão da minha mãe Quero voltar por dentro da 2000, e eu não Vim capuchota nem noto champanhe Só quero iniciar o plano de conscientes ao Brasil Papo de visão não gera divisão Papo de cuzão me gera diversão Vivem no celular, mas não passam diversão Daqui a pouco vão querer aplicativo pra pensar Papo de vida ensina de verdade a dividir Papo de dívida ensina não dever na internet Match DVD, nós é cigano e match de voodoo Não tente nos impedir, não alimente a besta Se não pode controlá-la, não conquiste o terreno Se não for pra controlá-la, se quer falar aceite ouvir Não seja contra trollar, conselho não é contrato Pode discordar com o trito Salve a aldeia de MCs mais um assassino Somos praça do compromisso, eles os que mataram o índio gaudino A resistência vem do elo, e se a batalha for no via do teu duelo Se forem queimar meu filme no roteiro eu apelo Reprovei no teste de bafómetro, quando eu rimo atropelo Espécie de escrita e xida comigo sobrevive Poetas no topo do ranking, assim tu sai pela aldeia vive Equipo ataque pra que eu seja o próximo súdito Público alvo, não me foca logo eu vejo público O homem é o lobo do homem nessa trilha Humildade que ganha Diego, volta líder da matilha Selva de concreto onde almas são ranzinzas Grafite é vida, Dória mata o SP cidade em cinzas Mesmo não sendo medina, eu tiro onda Oceano lírico, sempre foi a onda Comecei como um peixe na cultura Agora eu sou mobdique na literatura Um cristão, em meia corote e 99 Sem pedera e palavrão, compensei com punchline Sou MC de batalha, vagabundo Acostumado a matar em apenas 30 segundos MCs mutantes, essa é uma ex-afer The Voice favela, Bob é Thiago Lifer Faz trocadilho, tá tudo certo, tá tudo errado Tudo e todos reunidos pra pegar o que foi roubado Somos poetas no topo, cantando favela vive Me enquadraram e eu portando rimas de alto calibre Por causa de trampo, mocota que eu não batalho Quando rima for meu trampo, eu mesmo vou dar trabalho Um maluco no pedaço com mente de Shakespeare Aprecio a liberdade, por isso eu faço fio Nego fala muito, mas não tem pela que aguenta Vim pra Sebil no Faustão, sem São Paulo, não esquenta Noiz Tio Bob vai ser pai e a família só se ergue Princesa da BDA vai ser motivo dos meus raps Mais responsa na minha conta, é só a ponta do iceberg Produzi o cristal mais raro, pique naib Heisenberg MCs de funilaria, só remenda um fio soldado Confundei minha amizade só porque sempre soldado Se tu quer zerar o game, aprenda a jogar os dados Peita a BDA e o tanque em frente, os índios e os soldados Estilo Forest Gump, contador de histórias longas Meu som arroz com feijão, ao contrário do mano jungle Rap é parque, diversão, todos tão tirando onda Vou espantar nessas crianças, bem mais que uma cacaconga Chavei o meu bigode, foi por causa do estresse Muito trampo, pouco tempo, não é sorte nem revés Mais um hate concluído, chioque no beat, clãs A BDA divisor de águas, me chame de Moisés Vim pô, GR no mapa, mais que ponto cardeal Só repara na minha papa, nem vem que eu sou cardeal E rádio rimas rasgando mais rádios rhyme, sou Sou radial, meu apelido entre suas minas É de papa Nicolau, viu? Me aventurei com a morte, sou Sarutobiou Iagami, cada linha um homicídio Desdobro mais que origami, sou Li nesse game, ouro e no flow Com furacões em cena e sem fama Sou infame, presta sua gangbang Pissão, presta as barata, tonta Tu deu um pouco de matemática Que vicês pedirem as contas, referências ocultas Igual notas de dólar É o game, boy, venha de vence De nós mostra que isso é só um leitor do cola De olho no lance, de molho na lança Na ponta, nós despontas sem desapontar Um só balanço e quebramos balança Com peso nas barras, não é da minha conta Feito mais do que trança e só pensa em trança Isso mostra um fato Que nós não veio estourar na cena Viemos explodir o teatro Essa vida sofre da cala Com arte igual a free da cala O rimei até o free da cala Ok, cala esses MCs imóveis Devia ter dados móveis Salvados e sem dados móveis Falei do rap game na internet Eu sou o cavalo de troia Avisa pra esse pivete Lights nunca serão jóias Cês boia nesses assuntos Vou fundo nesses assuntos É meio leviatã na minha pique Cuspiram mais e mais junto Com os caraca que tão juntos Cês aprenderam a cuspir no titanique Seus verdes sempre foram mortos Então voltem pro saco Vão querer não ter nascido Então voltem pro saco Eu saco essas irmãs tipo pistola Descola Que isso não é fita de escola Cola Nas ruas onde a maldade assola Rola Os mano te tratar com a sola Ola Porque a loja Não tem vitrine Não há mola Não tem ideia Então não opino Isso é vida real Tá longe do interestinho Shots Não sei de tequilha As bala no som da filha Penso no primeiro tempo Nunca precisei de acréscimo Pique Gladiador Seu Max Não é nem meu décimo Hoje enquanto cês falam pra caralho Meu time Segue avante Guardo palavra E nem reza brava Faz com que esses patos O Donald Trump MCs, Minecraft Tudo flow quadrado Nós tem o cheiro das Tiet E eles Tieta é alagado E cê tá ligado Cê tá logado Jogado no banco Não deixa ligado As réplicas caem Uma por uma Então para Que esse hype é lugar Só rima venenosa Saliva cítrica Os menor nem faz prosa Quer falar de lírica Mas quando eu rimo no ouvido dela Se eu rimo no ouvido dela Ela se molha tanto Que tem uma alta crise Eu digo Não faço o que eu faço Antes Memo do cê tá nas festas Antes Bebendo caindo e caindo de testa Bem Antes De um sonho essencial que te resta Eu faço o que eu amo Vivo o que eu amo Festejo minha vida Mas ela não é fresco Enquanto cê tá preparado Eu tô seguindo o pós avante E pros amantes de modinha E de panela Vai se fuder Porque decorada não é ataque Suporte não é punchline E o principal de tudo isso Batalha não é rolê Sou underground Não soube solo E subir solo não é subir sozinho Pois quem tem o mesmo objetivo Sempre se encontrou nesse caminho Eu quero os parceiros de boa Dinheiro vai ser só enfeite A família com o gosto melhor E o renegado de renegade Made in noise, entendeu? Made in noise Made in noise É made in noise, é seleção Made in noise Deixe-meander, é seleção À te dar de volta Identificação E o reino Ad integrando É construção A Stück